Aí galera, boa tarde Hoje é dia 26 de setembro de 2014 Estamos aqui na rodovia Ayanguera No estado de São Paulo Entre a cidade de Leme E Araranguá Estamos em sentido São Paulo Fiz o retorno para abastecer Vou fazer um caminho aí Pela Boston Luiz Como a Goiânia Vou ali no posto Conhecer um amigo nosso aí Da comunidade aí Já conheci a esposa dele, a Valizinha Eu vou conhecer o Diego ali Tá me esperando lá Vamos lá dar um Dar um aperto de mão nele Conhecer O tempo fechou, o caldo engrossou É nessa hora que o bicho pega A pista quando começa a molhar Tem que tomar um cuidado extremo Porque fica um sabão de liso Tem que manter A distância O primordial é manter a distância Tá precisando muito de chuva Pra esse lado Então isso aí na verdade É uma benção Estamos chegando aqui Daqui a pouquinho Ali no Em Araras Terra da minha amiga Rodineira Da Valizinha Do Diego Mais uma galerinha que mora ali Aqui em Araras Vou pegar sentido do claro Vou sair lá em São Carlos Vou pegar o Boston Luiz Que eu acho que é um caminho Com menos subida Do que eu ir pela Ianguera Aí vou passar lá em Ribeirão Preto Vamos ver se eu consigo Dar um alô lá Com meu amigo Jefferson Lopes também Que mora lá E vamos conhecendo o povo aí Caldo engrossou mesmo Vai chover bastante Pelo jeito Esse lado pra cá Tá muito escuro Uma chuva fortíssima Por aqui Esse é bom Muito bom São Paulo tá fazendo chuva Tá 20 graus Vambora tá chovendo Mas tá calor Tá abafado Em Ferraria daqui a pouco Começa o movimento aí Bastante Essas rodovias De beira De cidade Aí é muito movimentado Rapaz comia aquela feijoada Mas olha Tá louco Pensa que não desacorçou O que tá depois O cara fica com o sono O dia inteiro Até mais com essa chuva aí Agora Tá aí galera Vamos redobrar a tensão aí Que Com chuva O bicho pega Viu Tem que ficar esperto Tem que registrar aí Um abraço pra todo mundo aí Um bom final de semana Uma boa sexta-feira Vamos tocar mais um pouco aí Tem umas Sete, oito horas Mais ou menos Daí vamos Deixar as curtidas Tenho tempo Provavelmente Vai descargar só segunda-feira Então dá pra ir bem na manha Fazendo vídeo Gravando Fazendo uma foto Conhecendo o pessoal aí Fica com o registro aí galera Um abraço Fica com o registro aí 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 Obrigado.